Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz Será no ano sete no céu? Se ela acredita que é outro país? E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de moça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz Se ela mora num arranho ao céu E se as paredes são feitas de giz? E se ela chora num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre E se a atriz Me ensina a não andar Com os pés no chão Para sempre É sempre por um Tris 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 Diz Diz Se é perigoso A gente Se Feliz Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despeitar do céu E se os pagantes exigirem des E se um arcanjo passar o chapéu E se eu pudesse entrar na sua vida E se eu pudesse entrar na sua vida E se eu pudesse entrar na sua vida Olha